Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, eu sou Rafael Nunes. Galaxy A34 5G pode ser uma melhor opção se você for comparar ele com o Galaxy A54 5G. Eu já falei nos meus vídeos anteriores e é facilmente você buscar na internet que muitas pessoas estão reclamando do Axios 1380. Muitas pessoas hoje procuram o celular coringa, quer tirar fotos, quer gravar vídeos e quer jogar no aparelho celular. Então o Galaxy A54 5G com o Axios 1380 está sofrendo um pouquinho quando o assunto é jogos, principalmente pela falta de otimização ou por ser talvez um recém-lançamento que está para ser otimizado com o passar do tempo. Então o Galaxy A34 5G está sendo uma melhor opção principalmente por ele ser equipado com o Dimensity 1080, que na minha opinião tem uns processadores muito melhores que os processadores da Samsung. E particularmente eu gosto muito dos processadores da MediaTek da linha Dimensity, que é muito interessante e eu substituiria todos os processadores da Samsung pelos processadores da MediaTek, principalmente da linha Dimensity. Por isso, muitas pessoas que estavam de olho no Galaxy A54 5G estão agora de olho no Galaxy A34 5G, que vai também tirar excelentes fotos, vai gravar excelentes vídeos. E por quebra, tem um processador Dimensity 1080 que está muito mais otimizado que o processador do Axio 1380. E no lançamento, eu tinha essa dúvida em qual aparelho eu compraria. Depois que eu soube que o Galaxy A54 5G seria equipado com o Axio 1380 e o Galaxy A34 5G seria equipado com o Dimensity 1080, eu estava esperando uma confirmação qual processador iria equipar o Galaxy M54 5G. Depois que eu soube que o Galaxy M54 5G também seria equipado com o Axio 1380, eu comecei a olhar diferente para o Galaxy A34 5G, que é equipado com o Dimensity 1080. E realmente aconteceu o que eu estava imaginando que ia acontecer, não só, mas muitas pessoas que estão reclamando de aquecimento no Galaxy A54 5G. E consequentemente, haverá aquecimento no Galaxy M54 5G. Já que o Galaxy A54 tem uma construção mais premium, o Galaxy M54 não tem a mesma construção, mas equipado com o mesmo processador. A dissipação térmica do Galaxy A54 5G é mais superior e a dissipação térmica do Galaxy M54 5G é mais pobre e tem o mesmo processador. Então, consequentemente, o Galaxy M54 5G também terá aquecimento. Então, nisso aí, muitas pessoas que estavam de olho no A54, depois que souberam que o M54 5G viria com o mesmo processador, estão de olho, assim como eu agora, no Galaxy A34 5G, que pode ser a melhor opção de compra custo-benefício nesse ano de 2023 da Samsung. Mas a melhor dica é esperar esse preço baixar mais, que o Galaxy A34 5G por R$ 2.000 pode valer super a pena e pode se tornar o melhor custo-benefício desse ano de 2023. Se ele baixar por menos de R$ 2.000, será uma excelente opção de compra de aparelhos intermediários da Samsung, ao invés de comprar o M54 5G ou o Galaxy A54 5G. Então, na minha opinião sobre esses três aparelhos, o que mais me chama a atenção é o Galaxy A34 5G. O único problema é só a câmera frontal dele, que é no formato de gota, bem antigo, bem estranho. Mas, no geral, o Galaxy A34 5G está me chamando muita atenção. E tenho interesse em comprar ele, principalmente por causa do Galaxy A54 5G e M54 5G, ser equipado com o Exxon 1380, o que desanimou muita gente que gosta da linha A e muita gente que gostava da linha M. Então, essas pessoas talvez podem ficar de olho no Galaxy A34 5G, que pode ser uma excelente opção de compra. Esse foi o vídeo. Vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino, que vai ajudar muito no crescimento aqui do canal. E já no próximo vídeo. Até lá e... Fui. E já no próximo vídeo.